O Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui na Travessa Benedito Pinto de Moraes. Estamos aqui na casa da Dona Cleusa, mais conhecida aqui como Morro da Antena, que fica bem às margens da BR-116. Dona Cleusa aproveitou a presença do Jornal Agora é Sério aqui, para reclamar a respeito dessa água aí. O que está acontecendo aqui, Dona Cleusa? Então, essa água chove e ela vai impulsando aí. Ela vai impulsando, vai agitando bicho, né? E como eu tenho uma criança pequena em casa, eu estou com medo sobre isso. Mas já fiz o pedido para o prefeito, isso daí no começo de querer tomar posse. Quando o prefeito Aides entrou, a senhora pediu para ele dar uma atenção aqui, resolver essa situação? Até agora nada, nada. Até agora nada que meu marido comprou aqui, colocou e aqui embaixo cheguei a conversar com o Gaspar. Que é o subprefeito do Barnabé. Isso, fiz o pedido, tá aí ó, até agora nada. É um descaso aqui com vocês do Morro da Antena aqui? É um descaso, para nós é porque a gente paga imposto. Vocês pagam imposto aqui? A gente paga imposto, pede lá o imposto que eu vou, vai rápido. Nossa ideia. A gente paga imposto. Aqui tem imposto aqui? Tem. Como é que faz? E vem com aquela força total, imposto, só que você não vê uma lixeira, você não vê. Mas como que pode pagar imposto aqui, mano? Não tem infraestrutura nenhuma aqui. Você vê, agora que colocaram posto de luz ali. Se eu quiser, eu tenho que correr atrás. A lixeira é um desnosacudo aqui, né? A rua é um desnosacudo. E agora essa água escorrendo aqui, o esgoto é céu aberto aqui, né? Posso pegar imposto lá? Pode, fica à vontade. Mas que faz, hein? Depois você pode gravar nós de novo. Vou, vou. Já gravei vocês cantando já. Com a câmera. Já gravei vocês. Não, mas não é com... não é o vento bom, entendeu? E nem com... é um funk, entendeu? Certo. É porque eu queria cantar, pra você mandar pro... pro Silvio Santo, pro Silvio Santo, pro Calete, pra internet, e pra ele me levar lá pra me cantar lá no setor. Nossa, aqui é, nossa, aqui é. Nossa, né, isso? Não, mas mesmo ele... Ela é a nossa prima, e nós aqui é a irmã. Como que é o nome de vocês? Jace, Yasmin e Maria Suárez. Meu nome dele é Yasmin e Maria Suárez. Certo. Já, já fiz a minha filha. Como que pode? Aí o imposto, tá aí mesmo? Tá aí, ó. O IPTU. Aqui, ó. IPTU. Que coisa, hein? E quanto tempo faz que a senhora pediu aí, o prefeito? Logo no começo do mandato? Antes de ele entrar na prefeitura. E aí a senhora falou com o Gaspar também? Falei também. E ninguém? Nada. A senhora espera que ele assistindo esse vídeo tome providência? Eu espero, porque desde quando ele entrou na prefeitura, o meu voto sempre foi pra ele. A senhora sempre votou no Aires? Sempre votei. Só que agora eu desanimei dele. A senhora desanimou do governo Aires? Desanimei. Porque faz dois anos que a senhora pediu pra resolver essa situação aqui e até agora nada? Nada, até agora nada. Se não fosse meu marido comprar isso aqui, esses tubos aqui, a água entra na minha casa. Entra. E agora a gente tá nem ali. Se der uma chuva, a água toma conta. Entendi. Ferecha um risco aí pra molecada que tá aqui, né, dona Cleusa? Tá certo então. Portanto, tá aí, ó. Dona Cleusa, moradora do Morro da Antena, indignada e desanimada com o governo Aires, né? Desanimada. Desanimada. Tá certo então. Tá feito o registro aí, dona Cleusa. Falou, molecada. Um abraço.